Bom dia meus amados, eu estava aqui meditando, olhando aqui alguns índios de dois anos atrás da minha mãe Quando meu irmão esteve ali visitando ela, parece que talvez ele não sabia, mas pela forma que ele chorou, abraçou, era uma despedida Queridos, eu estou gravando este vídeo, vou até mostrar este vídeo para vocês de dois anos e alguma coisa Valorize mais, ame mais, sabe por que? Porque ninguém sabe do amanhã, não sabemos do amanhã E quantas pessoas, quantos filhos não estão nem aí, quantos filhos não estão nem aí com os pais Com os pais não estão nem aí para o filho, para os filhos Sei que isso acontece em nossas vidas Às vezes por causa de algumas circunstâncias, de algumas coisas A gente acaba privando estes momentos que são momentos que passam Ninguém sabe daqui a pouco A gente só sabe o valor da perca quando a gente perde Quando você não perde, você não sabe o valor da perca Infelizmente isso acontece em nosso meio E eu acredito que hoje é o dia de amar Hoje é o dia de abraçar Hoje é o dia de ouvir É Porque aqui, queridos É só uma passagem Aqui é só uma passagem Quando vamos embora daqui, deixamos saudades Quando saímos desse corpo Que vamos para outra dimensão É Deixamos pessoas na saudade E quantas pessoas Elas começam a chorar E depois que vai cair a ficha Para que eu não estive mais perto Para que eu não me preocupei Não adianta remorso Não adianta querer chorar depois Valorize alguém Enquanto essa pessoa está em vida Porque depois que ela partir Não adianta você chorar Em um caixão Não adianta você estar chorando Está se lastimando Porque passou Ou seja O hoje não vai esperar Pelo amanhã O amanhã é outro dia O hoje é hoje Então aproveite Aproveite Porque o hoje é hoje E o amanhã é amanhã Às vezes nós só vamos Sentir a falta, a perca Quando a gente perde E é tarde demais Enquanto está vivo Tudo bem Mas quando parte Tchau Nesta vida Mas não E Deus Me agraciou De registrar esses momentos Com minha mãe E Me sinto realizado Glória a Deus Muito realizado Porque Deus Foi fiel E permitiu esses momentos E o meu irmão também Teve a oportunidade De dar o último abraço Da minha mãe De falar palavras Para ela Maravilhosos Não sabia ele Que Ela ia partir Mas A gente já estava Ciente A gente já estava Ciente Então Vamos amar Vamos perdoar Vamos Viver o hoje Como se o amanhã Não existisse Vamos fazer tudo agora Deus te abençoe Jesus te ama Eu também te amo Você amado Estou no pé Estou no longe Você amado Estou no pé Estou no longe Forte abraço Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Diz o Senhor Deus abençoe E compartilhe esse vídeo Para outras pessoas Serem abençoadas Em nome de Jesus O que perde é ele O que perde é ele Não perde nada não Não perde nada Agora é só uma coisa Deus é bom Deus é de nosso Senhor Jesus Cristo O que perde foi ele Não aconteceu nada Com meu filho Estou trabalhando Com o atleta É Você viu? Verdade Deus sábio Amor Eu dei para os meus filhos Não disse Não disse Não disse Passar o meu cabelo Não é mãe Não é mãe Não passa a minha filha Não é mãe Não é mãe Vamos ver o seis dias Fazer o seis Na cabeça do José Não é mãe Não é mãe Não acho que não Que não Cadê ele? Saiu A mãe se pitear né mãe Não é mãe Não é mãe Não é mãe Não é mãe Passar a hora Não é mãe Não é mãe Não é sim Saiu Acho que ele saiu O Crispim Ele Ele passou aqui A gente tinha passado aqui Para falar com a mãe O Crispim É 10 real Que eu me esqueci Eu fiquei tão doido Que eu disse Eu quero ir rajar Tá né Mas eu estou mais recebido Não é só que eu quero ser bem Tá né Um dia eu vou ajudar Para o meu tinha condições Eu vou te ajudar Então fé em Deus Eu faz a minha partida Mas eu vou te ajudar Tá vendo Uma recompensa Reino do céu Para a senhora Você sabe que eu estou feliz Eu estou perto da senhora Aqui E perto do pai É Uma casinha É uma rajar certa Uma casinha Eu tinha condições É que nada para Deus É difícil Tudo é um banho de Deus E vai dar certo Viu? Eu sei que você é bem Eu conheço É Né mãe É Mãe sabe que Nunca eu liguei Dessa mãe Veio eu pequeno Sempre fui na casa de vocês Nunca eu liguei a ver Meu pai Chora Não macho E o Pedro É que ele quer bem Mas a mãe dele Aí quando ele vê ela Ele pode Aí E o pai chorar Sabe a recompensa Que a gente não sema Depois Só que eu sou mãe sua Meu pai É Só que eu trazei É Só que ela tem sábado E ela sema Já passou E fica Dizendo Imagina os seus filhos Mãe é mãe Mãe Tem o que dizer Quando ela sema de mãe Sempre cabe mais uma Tem o que dizer Mais certo que tem Viu mãe? Uma mãe boa É tudo na vida Meu pai É tudo na vida É Tá vendo É que o homem Dá pena dizer E o rei? Ah, aqui é o negócio Dei Calma rapaz Calma Aí chora Só bebe papai Vem aqui Recompensa aí no céu O pai que é meu pai Minha mãe Papai com 75 anos Isso aqui é meu pai Minha mãe Esposo Fazem tudo Fazem tudo por a sua mãe Meu filho É tipo Eu faço para a mulher Mencada Nem me enxergar Nem me enxergar Não me enxergar Não me enxergar Albuço E a chanta E a merenda Tudo na mão Sem ela fazer nada Não deixa ela fazer nada Não deixa ela fazer nada É É Deus é maior Ah, meu filho Obrigado 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 Ô, junho Ô, junho Isso Vamos